Bom dia, eu quero agradecer todo mundo que me deu valor Se você não me dá essa garrafa, eu juro que eu vou me matar Ô mano, mas eu estou aqui, cansada velho E esse Pietro não quer, solta minha peruca Nossa mãe, que doideça, eu só ia pegar a garrafa Eu hein E que essa oportunidade veio me agradecer Com um tufo de cabelo Nesse dia, eu quero agradecer todos os pais do mundo Que me fez passar fome Pieca, Pieca, se você não falar com seu pai pra comprar o pão Eu vou me matar, Pieca Ai que saco dessa vida, eu vou beber uma latinha, uma cachofa Pra me acalmar, porque Pieca não deixa eu em paz Em paz Eu queria agradecer também aos meus irmãos que me ajudaram a ler e escrever Ó, é o seguinte, eu não quero saber como é João Pedro João Pedro, você não vai calar a boca Eu vou calar, professor, a boca, eu vou calar Ah tá, eu acho bom você calar a boca mesmo Sim gente, eu tava explicando aqui né, que é assim Cheguei da escola, e aí tio, tudo bom? Cheguei da escola, e aí Tchau.